Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, eu tô com a Gê aqui, a gente tá meio que na sede do condomínio, eu não sei direito como é que é o nome e a gente veio aqui, estamos começando o nosso dia aqui porque a internet da casa não tá funcionando muito bem, assim a gente não consegue subir os vídeos de lá, então eu vim aqui com a Gê porque o dela tava demorando muito eu deixei minha computadora em casa, realmente não faltava tanto, mas o dela faltava tipo mil minutos então foi melhor a gente usar a internet aqui, é bem bonitinho na verdade, olha eu adorei que tem esses ventiladores de teto e eles parecem flores, assim, é muito bonito e combina muito com o estilo assim do mobiliário daqui, sabe, que é bem uma casa de campo meio fancy, sei lá daí ele tem um mercadinho, tem um aquário ali e aqui tem uma parada que aparentemente é tipo uma sala de vídeo mais luxuosa chama Paradise Palm Cinema, bem interessante ali tem uma sala de jogos com os brinquedos, umas mesas de sinuca e a gente vai passar a próxima hora aqui, depois a gente vai lá no Epcot, que é um dos parques que eu mais tenho vontade de conhecer pelo fator comida que lá tem uma vilazinha assim, tipo, maior parte, acho que é metade do parque tem várias coisas de países diferentes, daí tem restaurantes, mostra um pouco da cultura e tem lojinhas com coisas pra você comprar eu já gravei um vídeo experimentando doces do Epcot, mas eu nunca fui nele eu gravei porque a Mari veio aqui já uma vez e ela levou uns doces do vídeo, ficou bem legal que eu experimentei com a Raoni, ela experimentou um monte de coisa eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês quiserem ver daí eu vou tentar comprar mais coisas pra gravar mais vídeos desses porque foi um vídeo que eu amei gravar e eu acho que vai ser um lugar que eu vou gostar bastante mas... está chovendo muito tipo, muito, 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 muito mesmo então esse vlog de hoje vai ser babado preparem-se pra ver o meu cabelo bizarro, a minha maquiagem bizarra minha cara sim, porque eu não gosto muito de chuva, ninguém gosta né, mas eu fico meio tensa e não dá pra gente odiar o dia do parque a gente já sabia que ia chover a maioria dos dias que a gente estava aqui e hoje a gente ainda tem um jantar lá dentro no restaurante do Nemo então a gente vai de qualquer forma, torçam por nós mudança de planos gente, mudança total de planos eu falei pra vocês que ia no Epcot né, mas que a gente estava com medo da chuva e parece que o jogo virou, queridinha a chuva que venceu a gente, porque está chovendo muito e parece que vai ter um tornado aqui o tornado chama Érica, é um lindo nome para um tornado o nome para pessoas, o tornado arrasou é só com o nome de mulher, porque mulheres arrasam mulheres são furacões incríveis na vida das pessoas destruidoras daí adivinha o que esse dia se tornou era um dia de parque e virou um dia de compras como tudo que a gente gosta acaba virando um dia de comprinhas mas não tem problema gente, não fiquem chateados por mim eu sei que eu falei que eu queria muito o Nemo mas a gente vai ainda, a gente vai no dia 2 que era um dia livre nosso de compras então a gente só trocou e a gente até conseguiu remarcar o jantar do Nemo que a gente tinha hoje à noite, então vai dar tudo certo no fim das contas, a gente só mudou a ordem das coisas e hoje a gente vai em muitas lojas legais em muitas lojas mesmo, a G fez ali um roteiro para abrir com vários lugares para a gente parar a previsão é que meia noite ainda a gente esteja em uma loja então preparem-se e que é o Walmart até porque amanhã a gente não precisa estar descansada mesmo não é o parque mais cansativo que tem imagina imagina, só que sim só que sim mas o dia hoje está bem fresquinho eu acho que a gente acaba ficando muito cansada aqui porque a gente morre de calor e daí por causa da gente, tipo, até super agradável tipo, eu estou de calça eu não estava usando nenhuma calça até então a G também a gente só estava de shortinho e mesmo assim morrendo então acho que vai ser bom e essa noite eu dormi melhor também olha, estou, tipo, sem aquelas olheiras bizarras e vamos lá, vamos passear chegamos para almoçar e novamente estou cega tem muita luz no meu rostinho gente, olha que demais essa camiseta que eu comprei na H&M ela é muito legal, né? eu me apaixonei ela é decisão masculina por isso que eu dobrei um pouquinho a manguinha mas eu gosto de usar, sabe, mais compridinha assim, ainda mais com calça skinny então eu amei a gente veio com um restaurante que chama Rabbit Tuesday eu, sinceramente, não sei muito o que tem para comer aqui a Pri ama e eu sei que ela gosta de comer um frango com um macarrãozinho porque é a cara dela, né? não sei direito o que eu vou comer não sei o que tem mas ela está bem animada então eu sei que é animada também igual a minha comida aí fala sério, né, gente? arrasei ou arrasei no pedido vem duas lagostas dois rabos de lagosta uma tilapia empanada no alho três camarãozinhos arroz pilafi brócolis e manteiga está com uma cara muito boa fiquei muito feliz, assim a vegetação é bem legal daí a Pri nem preciso falar para vocês, né? que ela pediu chama chicken pasta? chicken parmesan pasta chicken parmesan pasta está bem bonita mesmo porque dá para ver, olha que eu pensei não é um frango, tipo, seco qualquer um frango ele é envolto, sabe? ele tem parmesão no parmesão é e tem um vermelho tem uma cara boa mesmo assim, está bem bonito a Mari pediu a mesma coisa, né, amiga? e a Gi pediu um rolinho bem bonitinho que ele é meio empanado assim, parece meio... como é que fala quando é? uma sapoleada, parece, né? ele é de camarão e tem um molhinho tailandês tailandês, porque ela está numa onda tailandesa gente, olha só que bapho que tinha de sobremesa aqui torta de abóbora eu amo torta de abóbora essa daqui está bem bonitinha ela tem esses desenhos aqui é nova fruta será que dá para ler a sorte na abóbora? é vegetal é, é legume por isso que eu gosto também tem e, meu, elas pediram isso parece um cheesecake no cardápio mas é um cheesecake é o melhor cheesecake da vida é o melhor porque tem chocolate, cereja pedacinhos está muito bonito vamos comer, galera pega aqui oi, gente voltamos acabamos de comer e a gente parou num complexo aqui que tem várias lojas aqui é muito engraçado porque, tipo, isso também tinha em alguns lugares do Japão tem um estacionamento grande e daí em volta tem várias lojas e tem vários de espalhadas pelas cidades é bem legal, bem prático que você para o carro no lugar e já faz mil coisas e a gente está numa loja chamada Michael's que é uma loja que tem muita coisa para quem faz do it yourself assim, é uma loja meio que de faça você mesmo de bricolagem eu adoro a palavra bricolagem o Lu sempre fala eu acho engraçado e tem muitas coisas fofas mas a minha mala não tem tanto mais espaço então eu estou um pouco tensa eu amei esses Maison Jars, olha tipo, é o Maison Jars, tipo o original, sabe e é muito baratinho, olha custa, tipo, R$2,99 e eles são muito lindos e eu não tenho Maison Jars, assim eu sei que está, tipo, na ó, tem uns mais baratos agora que eu vi que varia de acordo com o tamanho eu amei isso daqui mas tipo, como levar isso numa mala? ainda mais numa mala que já está cheia eu já vi que essa loja vai ser um problema as coisas de do it yourself mesmo eu não me empolgo muito porque, né, eu mal sei dar nó no meu cadarço assim, eu sou muito não tenho, sabe, talento para essas coisas mas tem várias paradas prontas, sabe tem velas aqui velas bem bonitas bem cheirosinhas e baratas tem muitas coisas, tipo, para acessórios então, no fim das contas, não é só para quem gosta de fazer bricolagem tem muita coisa, tipo, que é baratinha e pronta e lindinha já agora, olha, a gente lá no corredor que tem várias coisas de confeitaria e é tudo muito fofo tem uns cortadores maravilhosos de biscoito olha só esse daqui tem várias coisas, assim, que dão muita ideia de fazer comida e principalmente, dão muita ideia de comprar tudo olha que demais super fácil isso daqui, né que já vem pronto aquela coberturinha que você faz, sabe para decorar os cookies e tem várias cores diferentes eu achei isso muito, mas muito legal mesmo tipo, incrível porque dá para fazer muita coisa que eu vejo, sabe vídeo que eu vejo tutorial na internet mas é super complexo de fazer e daí eu fico pensando que nos Estados Unidos deve ser mais fácil porque tem mais coisa, assim, voltada para esse mercado e tem mesmo aí o logo só desse aqui, ó, de merensês, assim não, sabe o que eu mais gostei, Pri? mostra para eles isso daqui, ó, para decorar os biscoitos já vem na cor certa é perfeito você só faz o biscoito e vai decorando é muito legal fiquei com vontade de levar esse cor de rosa e custa R$4,99 não, e esse daqui já vem bicos diferentes, olha para você fazer certinho ali também tem uns bicos diferentes é muito legal, sério, eu amei esse daqui não, e olha essas coisinhas de cupcake de forminha é, então, tem muita variedade tipo, muita variedade mesmo olha, tem maquininha para você fazer cupcake olha, gente, que bonitinho não, olha esse daqui de granulado os copinhos, sério, muito fofo muito fofo mesmo olha que tem um sparkle gel ai, gente deu a louca no gerente você devia levar R$2,99 sério, maravilhoso o que está falando é o... gente, estou sofrendo porque eu quero muito comprar esse gel, sabe de decorar doces ele é comestível e ele tem glitter, olha deixa eu ver se eu... nossa, fiz um negócio nada a ver agora para vocês mostrarem, né como se vocês fossem cegos mas olha, é muito bonito mas o que eu vou fazer com isso? eu não faço doces assim e eu quero levar mesmo assim estou em crise olha só que bonitinho tudo isso é comestível para você devorar os bolinhos os doces dá vontade de chegar em casa e ter quatro filhos para fazer a festa de aniversário deles ano que vem sério, maravilhoso e aqui eu achei uma versão americana daqueles poppin' cookings que eu gravo, sabe experimentando para vocês no YouTube é muito legal tem várias receitinhas e é bem bonitinho a caixa é um pouco maior mas eu estou vendo aqui a ideia é a mesma eu pensei em comprar para gravar juro que eu queria mas não vou mentir eu achei caro, olha tipo R$15, R$10 aqueles eu pago tipo R$16 já é um pouco caro e eu acho que com esse dinheiro tipo R$15, R$10 eu vou achar coisas mais diferentes mais legais tipo no Epicor, por exemplo que tem coisas de vários países para poder mostrar para vocês para mais que seja uma pauta interessante eu sou rica e o dólar é caro não posso gastar tanto mas fica a dica para quem vir para cá que demais aqui tem uma sessão que tem várias experiências científicas assim de caixinha e eu achei incrível eu estou pensando eu pensei em levar para mim mas pensei agora que talvez seja melhor levar para os meus irmãos porque eu já tenho muitas coisas e eles não vieram para cá então eu quero levar para eles olha esse daqui ele faz um robozinho assim que ele anda tipo com uma latinha esse daqui eu não entendi direito como é que é na verdade fala que é tipo uma estação climática assim tipo do tempo sabe, meteorológica e essa eu não saquei direito o que faz eu tenho que ver direito porque o que mais me chamou na verdade foi esse daqui que faz um relógio com duas batatas eu até achei engraçado sabe, para deixar tipo no cariado muda assim o relógio com as batatas não sei quanto tempo essa batata tem de energia né mas eu achei legal ali tem a parada que você consegue tipo ligar colocar aumentos dentro da garrafa de coca cola para fazer aquele negócio que estava na moda no youtube há um tempo atrás aqui é bonitinho dá para você fazer o seu jardinzinho olha tem todas as árvorezinhas aqui também esse daqui é muito louco na verdade gostei bastante porque eu acho bonito esse tipo de coisa e eu também gostei olha esse daqui dá para fazer o vulcão super legal eu acho o maior tipo maneiro quando passando tipo em filme as vezes tem as pessoas fazendo tipo vulcão de experiência na aula de ciências eu nunca fiz isso eu achei legal esse kit tem também os outros robozinhos meu para mim é a parte mais legal da loja por mais que as outras coisas sejam fofas isso daqui é incrível eu achei muito barato assim que custa tudo de 6 a 20 dólares mais ou menos olha que demais a gente está chegando no Halloween né aqui nos Estados Unidos daí tem muitas e muitas e muitas prateleiras de decoração e as coisas são muito legais assim tipo muito legais mesmo olha só esse gato com o laço no pescoço e tem muita opção assim dá para você fazer a sua decoração no estilo que você quiser se você quiser uma coisa mais antiguinha se você quiser uma coisa com uma cara assustadora mesmo com uma coisa olha só os túmulos sério tem muita coisa é muito legal assim eu tenho uma amiga ela tem um canal no Youtube também ela chama a Roberta o canal dela lavando a flowers ela ama viver sazonalmente assim a amiga dá vontade de sei lá pagar uma mala a mais assim dá para poder levar tudo para você pena que é tão caro porque senão aqui você ia pirar se no Japão você já pira aqui tem de tudo e olha só aqui já é uma coisa Halloween mas um pouco mais rica é bem interessante assim não tem tanto aquele brilho e aquelas coisas e eu acho que as coisas são mais bem feitas olha é bem legal ai por que que não tem essa coisa no Brasil né eu sei que não combina muito com a nossa vibe brasileira mas eu acho tão divertido e tão bonitinho seria bacana simplesmente amei olha só essa caveira parece as que o Lulu tem então você não tem que levar só para o Halloween gente dá para levar para uma decoração de casa também amei bom gente agora a gente entrou em uma loja que se chama Bed Bath & Beyond e tem umas coisas bem diferentes assim tudo para casa a maioria para cozinha mas tem coisas que eu nunca imaginei que existisse tipo esse treco para fazer tipo ramen no microondas e ele fala que faz na metade do tempo super diferente vem dois por caixinha custa nove dólares Deus achei as meias mais macias da minha vida e elas ainda são hidratantes são meias enriquecidas com óleos naturais e aloe vera e elas tem um cheiro muito bom custa dez dólares cada coisa dessa que vem duas é incrível eu quero comprar chegamos na Uta gente hoje a gente está fazendo muitas coisas em muitas lojas e a parte boa é que são todas muito próximas a gente não ficou nem um minuto no carro para chegar da Best Buy até aqui e bom a Uta é uma perfumaria tem coisas assim tem coisas baratinhas tem coisas caras tem muita novidade vamos ver o que a gente acha por aqui é só quem está bem na porta da loja a nova Naked da Urban Decay ela é mais escura que as outras olha ela tem tons mais acinzentados mais puxados para o preto e eu achei legal que tem muitas flores brilhantes bonitas que eu super usaria mas é uma paleta que tem cores neutras então a gente já tem as outras cores em casa muitas vezes então eu não preciso dela gente viemos na Bad Body Works e a Mari meio que surtou um pouco olha ela está comprando a coleção inteira dos jais de banho dos de verão dos de verão e é super bonito olha as cores são super legais daí tem um limonada manga goiaba com abacaxi melão com kiwi e coco maravilhosa eu já surtei na de Halloween porque eu estou levando aromatizadores de ambiente e sabonetes para as mãos de abóbora porque eu comi uma torta de abóbora hoje no almoço e me empolguei mais uma parada nesse super de animado de lojinhas a gente veio no Whole Foods que é um mercado não é um mercado orgânico tem muita coisa orgânica mas é um mercado mais natural um mercado saudável um mercado que tem muita coisa diferente e o que eu vou fazer vou mostrar um pouquinho para vocês mas eu vou gravar tipo um tour completo desse mercado vou colocar em um vídeo separado no canal assim que eu voltar de viagem porque foi um vídeo muito pedido muita gente tem curiosidade nesse mercado eu também tinha e eu adoro meu acesso para o mercado para vocês daí no tour eu mostro tudo bem detalhado combinado? acho que essa é a parte mais legal do mercado olha que tem molhos purês e manteigas tudo bem saudável e já pronto sabe? eu acho muito legal porque mostra que você consegue fazer uma refeição rápida e nutritiva assim sem gastar tanto até porque os preços não são muito maiores do que os preços do sei lá do Walmart aqui das coisas que não são tão saudáveis então eu acho uma ótima ideia e olha tem até tipo pudim de chocolate sabe? tem biscoitinhos tem doce olha tipo as bolinhas aqui que parecem boas né? tipo brigadeiros mais saudáveis sei lá esses pedidos daí também tem salada de fruta guacamole salsa rabaneira salsa de manga frutinha e aqui tem várias saladas olha achei bem legal tipo bem legal mesmo vou levar algumas porque hoje acho que a gente não deve jantar em nenhum restaurante acho que não vai dar mais tempo e foi uma das coisas uma das partes que eu achei mais legais do mercado porque todo mercado tem salada pronta né? e molho pronto mas saudável assim acho que variedade uns tão bonitos acho que é difícil já tô passando no caixa eu sou a próxima a Gia tá ali pagando a compra dela e assim que chegar em casa eu mostro pra vocês todas as coisas que eu comprei combinado acabamos de chegar em casa a gente descarregou o carro sentamos um pouquinho e agora eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas comprinhas no Whole Foods vamos às comprinhas essa pia não é o melhor fundo fotogênico mas vai dar pra vocês verem as coisas olha eu comprei uma parada que vem de seis latas de cream soda que é tipo um refrigerante que a Mari viciou a gente que tem um pouco de ígol de caramelo e esse daqui é zero açúcar então eu acho que tá liberado total né? também comprei um leitinho que é feito com folhas de maconha como será que isso vai ser? né? eu não sei mas eu gosto de tomar leite de outras coisas eu não gosto de leite de vaca então eu quero experimentar isso daqui ele tem gosto de baunilha tudo com gosto de baunilha fica bom em momento melhores coisas do mercado eu comprei uma escova de dente nova que já vem com refil olha que legal e o cabo dela além de ser mais anatômico mais fácil de segurar ele ainda é feito com dinheiro reciclável não é maravilhoso? e também comprei uma pasta de dente ela é daquele óleo de tea tree sabe? que tem várias coisas pra pele que eu gosto de usar e ela deve ter um gosto diferente divertido também um chocolate olha que ele é chocolate amargo e daí ele tem amêndoas e pedaços de pera eu nunca comi chocolate com pera e pastilhas olha aqui são pastilhas anti-estresse quando você tá muito estressada você chupa uma pastilha dessa e dá uma boa melhorada eu já tinha comido isso daqui que eu comprei pela internet daí eu fui pessoalmente e achei bacana até porque a minha era sem gosto não era muito boa essa tem gosto de frutinha daí comprei um leitinho olha de baunilha com chá daquela mesma marca que eu mostrei pra vocês a outra bebida que eu tinha comprado e curtido bem aí eu comprei um vidro novo de melatonina porque o meu vidro antigo a Karen roubou e eu não tinha mais não uso sempre mas eu acho bom ter em casa pra quando eu fico muito tensa ou ansiosa por último o meu jantar que é um salmãozinho defumado com dill e tem um molinho assim que parece ser tipo um cream cheese uma coisa assim e parece bem gostoso vou comer isso agora bom gente esse foi o meu dia de hoje no fim das contas não teve grandes aventuras né mas teoricamente seria um dia que ia dar errado e a gente acabou fazendo coisas legais a gente passeou então não foi um dia perdido foi um dia bem gostoso e a gente se divertiu bastante não se esqueça de me seguir nas redes sociais pra poder também acompanhar tudo que eu estou postando tô postando muita coisa no Snapchat e no Instagram também né que são as redes sociais que eu mais uso tirando o YouTube e o blog e nos blocos de informações tem todos os links e também tem os links dos canais de YouTube da Pri e da Gê pra vocês assistirem os vídeos delas também tão ficando muito legais hoje eu vou dormir mais cedo que amanhã a gente vai no parque espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje mil beijos e até amanhã tchau